Agora sim, já tá aqui com a gente, então, Linhares Júnior pra atualizar todas as notícias do nosso esporte. Bom dia! Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, escola. Lindo cenário, hein? Bem-vindo, inclusive, é a primeira vez do Linhares aqui no nosso cenário novo. Pois é, minha estreia hoje aqui no nosso novo cenário, né? E estreando, pra falar bem, do Atlético. Exato, o Atlético Paranaense, o Furacão, né, que ontem acabou conquistando a classificação para a próxima fase, as oitavas de final da Libertadores, antecipadamente. Ainda falta uma rodada, mas o Furacão venceu a equipe do Libertado Paraguai por 1x0 na Arena e conquistou a vaga. O Atlético Mineiro, lá em Lima, pelo mesmo grupo, também venceu o seu adversário, o Alianza Lima, e também encaminhou a classificação. Vamos, então, ver os gols e os lances aí da noite de ontem do Grupo G da Libertadores. Em Lima, o Atlético Mineiro venceu o Alianza. Contra-ataque pela direita, Pavon tocou na área para Paulinho, que achou o Hulk livre para marcar. Final, Atlético Mineiro 1, Alianza Lima 0. Na Arena da Baixada, o Atlético recebeu o Libertado Paraguai. A primeira chance foi dos paraguaios. Cardoso cabeceou para fora. O Atlético teve a sua melhor chance no primeiro tempo com o Cuejo, que chutou para a grande defesa de Martins Silva. No segundo tempo, Canóbio cruzou na área. Vitor Roque quase marcou. Ele ainda se chocou com o goleiro. Vidalba teve uma boa chance para o Libertar. Invadiu a área, mas mandou longe. Outra jogada de Canóbio e Vitor Roque, que chutou cruzado para outra defesa de Martins Silva. Alex Santana dominou a bola na frente da área e mandou cruzado. Martins Silva fez outra grande defesa. A melhor chance dos paraguaios na grande área. Enzo Gonzalez pegou de voleio e tento foi para buscar a bola no canto. Christian tinha acabado de entrar no Atlético, carregou a bola. E disparou no canto um chute colocado. Golaço! Atlético 1, Libertar 0. Falta para o Atlético. Vitor Bueno cobrou com categoria e Martins Silva espalmou. Escanteio para o Atlético. Eric cabeceou no canto e Pires salvou em cima da linha. Mais um ataque do Libertar. Roque Santa Cruz bateu. A bola desviou e tento pegou numa defesa difícil. O Libertar marcou com o Vidjalba, mas o gol foi anulado. O VAR viu um toque de mão do jogador na grande área. A última chance do jogo foi do Atlético. Contra-ataque, Thiago Andrade bateu fraco. E Martins Silva defendeu. Final na Arena da Baixada, Atlético classificado para a próxima fase da Libertadores 1, Libertar 0. Uma grande vitória do Atlético ontem. O Atlético Mineiro também venceu. E o Grupo G vai encaminhando os dois brasileiros para a próxima fase. A gente vê aí a classificação. O Atlético Paranaense tem 10 pontos. O Atlético Mineiro foi a 9. O Libertar ficou nos 6 pontos. Vai ter que vencer o Atlético Mineiro na última rodada. E o Alianza já está eliminado, mas ainda briga por um lugarzinho na Sul-Americana, naquela vaga de consolação, na última rodada. A última rodada vai ser disputada no final do mês. Nós vamos ter no dia 27 de junho, na Arena da Baixada, Atlético e Alianza Lima. E o Libertar recebe o Atlético Mineiro lá no Defensores del Chaco, em Assunção. Os dois jogos com o mesmo horário, 7 da noite, porque é a última rodada desta fase de classificação. O Atlético já está classificado e agora vai discutir com o Atlético Mineiro a primeira posição, que é importante para determinar os mandos de campo nas próximas etapas da Copa Libertadores da América. E olha, ontem teve também o sorteio da Copa do Brasil. Nós conhecemos os confrontos das quartas de final. América Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Este é um lado do chaveamento. No outro lado, temos Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. Aí na ordem já, os times que vão mandar a primeira partida em casa. O Atlético vai decidir com o Flamengo, jogando aqui na Arena da Baixada, na partida de volta. As datas serão nos dias 5 e 12 de julho, as datas determinadas aí para a definição dos classificados para semifinais. E quem passar para a semifinal já recebe um prêmio de 9 milhões de reais. São 4 milhões e 300 para quem está participando nessa fase, a milionária Copa do Brasil escola. Que bom para quem chegou até o fim da Copa do Brasil, ou pelo menos avançando aqui na Copa do Brasil. Linhares, inclusive, fiquei sabendo que você resolveu fazer uma fezinha no Atlético, é isso? É, ontem a KTO fez uma brincadeirinha na Copa do Brasil e eu no jogo do Atlético na Libertadores também cravei lá, né? Estava até tentando fazer uma apostinha com o Vitor Roque fazer gol, mas... Vamos ver, o Linhares tem provas, inclusive. Vamos colocar a tela ali no telão para você, Linhares. A KTO lançou um desafio assim, quem é que acerta, né? Quem crava os 4 confrontos da próxima fase da Copa do Brasil? Aí eu marquei lá os jogos, Atlético e Flamengo, Corinthians e América Mineiro, Grêmio e São Paulo, Palmeiras e Bahia. Daí eu só errei ali embaixo, né? Mas acertei América Mineiro. Você está melhor que o Paraná, você está na parte de cima da tabela. Pois é, e a KTO me mandou ali, ó, na trave, hein, Linhares? Você vê que bateu na trave, né? E a aposta virou uma paixão nacional, né? É, agora a gente está ali na KTO, né? E a gente tem que jogar com responsabilidade, né? O site é para maiores de 18 anos, é sempre bom a gente ressaltar isso na escola, mas lá você pode se divertir muito. E ontem a gente brincou, né? Inclusive eu até falei assim na rádio Jovem Pan, no bate-pronto assim, ó, dois confrontos que são batata. Atlético e Flamengo, Corinthians e América Mineiro, e não deu outra, né? Errei lá nos outros dois. Quem entende, entende. Então você sabe, pode conferir aí, kto.com, tem chat, tudo confiável para você sempre fazer a sua aposta com responsabilidade. Tem bônus também, né, Linhares? 20% na primeira aposta para quem usar o nosso cupom, que é o RICJP. RICJP, você entra lá no seu primeiro depósito, por exemplo, se você depositar lá R$100, você já ganha R$20 de bônus para brincar à vontade lá na kto.com. Com responsabilidade, e é para maiores de 18 anos. Linhares, até a próxima. Valeu, escola. Valeu. Valeu, Ana. Vem te ver. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã, acho que a Janaína vem aí para... Amanhã não, amanhã não tem, né? Na sexta. É na sexta-feira. Na sexta-feira tem Janaína aqui com a gente, então. Valeu.